Oi, gente, eu sou Yasmin e sejam bem-vindos ao canal Literarte. Esse aqui é mais um vídeo da semana dos favoritos, onde eu vou tentar fazer comentários sobre os meus livros favoritos, livros que eu acho que vocês deveriam dar uma chance. E o livro da vez é O Duque Que Eu Conquistei, um romance de época, da Scarlett Peckham. Antes, então, a gente de começar a falar sobre esse livro maravilhoso, deixe seu like, se inscreva no canal, me acompanhe pelo Instagram, sou super ativa por lá, e a gente fica mais próximo também. E também, caso você queira comprar qualquer coisa no Submarino, na Americanas ou na Amazon, compre pelos meus links aqui na descrição, você me ajuda comprando qualquer coisa mesmo. Comida, roupa, livro, chinelo, enfim, bora começar. Nessa história a gente vai conhecer o Archer, que é o Duque de Westmead, ele precisa urgente de um casamento de conveniência. Ele quer de conveniência justamente para que ele não precise dar satisfação à esposa, não precise, sabe, manter uma relação ali real com a esposa. Ele não está nem aí, na verdade, mas ele precisa disso. E a irmã do Archer, a Constance, ela acredita que a melhor forma de encontrar um par para o irmão dela é fazendo um baile grandioso. E para isso, ela vai convidar uma das melhores floriculturas para enfeitar este baile cheio de flores e fazer com que o baile pareça um jardim magnífico, e que os convidados também fiquem, assim, abismados e apaixonados. E aí que entra a Poppy, nossa protagonista, que ela é uma jovem botânica que trabalha com plantas exóticas, e o sonho dela é prosperar tanto no negócio dela para que seja um negócio internacional, e que ela consiga manter uma linha de clientes fiéis. Enfim, para que ela seja conhecida no mundo inteiro, cuidando das plantas que ela tanto ama. E aí, gente, a gente vai descobrir mais sobre a vida da Poppy, que ela está sozinha no mundo, perdeu os pais, e depois, recentemente, ela perdeu o tio dela, então ela está sozinha, e ela precisa, urgente mesmo, que esse negócio dê certo, porque ela é uma mulher independente, sempre quis ser independente, apesar de tudo. E da sociedade também vê isso com... não vê isso com tão bons olhos, né, porque as mulheres tinham que casar e não sei o que, e costurar. Mas a Poppy não, a Poppy sempre quis ser livre, e ter as próprias decisões e os próprios pensamentos, ela é muito inteligente também, muito esperta. Mas, infelizmente, o dinheiro da Poppy está acabando, então é aí que entra o Archer e a irmã dele, e eles vão contratar a Poppy, né, para que ela enfeite o baile, e muito mais vai rolar a partir daí. Obviamente, como eu já falei, casamento de conveniência. E falei também que é um romance de época? Tembo, os clichês, sim. Eles vão casar, sim. Não é spoiler, tá? Isso já está na cara, né, gente? O Duke que eu conquistei, gente. O que vocês esperavam? E também queria dizer que tem um pouco de BDSM aqui nessa história, sabe, o masoquismo. Mas é só um pouquinho, assim, uma pitada bem leve. Eu fiquei chocada, na verdade, que teve isso nessa história, porque eu fiquei, uau! Um romance de época, assim, fora dos padrões, adorei. Mas foi algo bem leve, bem rapidinho, gente. Então não é nada, assim, pesado, caso você não goste. Na verdade, o foco mesmo, total, é sempre nesse casal maravilhoso que você vai conhecer. E eles são muito divertidos. E claro que, para as situações aqui, que acontecem aqui, sempre vai ter aquele negócio que sempre acontece, na verdade, em romance de época. Se o casal tivesse sentado e conversado, muita coisa não teria acontecido. Eles teriam economizado o tempo deles. Mas isso não vai acontecer, gente, porque é romance de época que estamos falando aqui. Mas é legal descobrir a vida desses dois, o grande segredo também que o Archer tem. A nossa Poppy aqui é uma mulher determinada, forte, espirituosa, inteligente. Guerreira. Não tem como você não admirar essa personagem. E em vários momentos aqui, que seriam aqueles momentos para corar as bochechas das moças, a Poppy reagiu de uma forma, assim, madura. Então você fica, uau, de uma forma determinada. Isso que ela é, determinada. Eu gostei também que esse livro trouxe vários questionamentos em relação ao machismo nessa época, em relação à mulher também, o seu papel na sociedade. E o nosso look aqui, o Archer, ele é um personagem também que você não tem como não admirar. Ele é sagaz, ele é autêntico, misterioso também, sedutor. Amo. O romance foi construído de uma forma lenta, de uma forma coerente, assim, que me fez torcer bastante por esse casal. É um romance de época, assim, com uma parte ousada, igual eu já falei, com personagens bem diferentes aí do clichê. E apesar do BDSM, não tem hot, tá bom, gente? Não tem muito hot. Tem um pouquinho. Mas não é um romance hot, é um romance de época. Enfim, se você gosta de romance de época, ou quer tentar no gênero, leia esse livro. É um romance leve, divertido, gostosinho de ler. Eu li super rapidinho, ó, ele é curto. Então, vale muito a pena conhecer Archer e Pop. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e deixe nos comentários, se você gosta de romance de época, qual que é o seu favorito, pra eu pegar umas dicas aí também. Eu gosto de ler, mas eu não leio com tanta frequência, quanto eu gostaria. E se você já leu esse livro, o que você acha? Então é isso, gente. Um beijo.